Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a poada perereca Acre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tô sempre acerto e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Passa como da primeira vez Saca, taca, 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 tabaca inimigos no agora a fain trippendo trippendo i love my lim se nao me love my E a reatividade passa a visão do rádio Se a favela tá tranquila ou que o morro tá mandado Frente alongado, fete adaptado, bonitinho e nóis tá trajado Ela sobe a favela, mas o morro tá alombrado Então senta rápido, senta rápido, senta rápido, senta rápido Senta rápido, senta rápido, porque o morro tá mandado Então senta rápido, senta rápido, senta rápido, senta rápido Senta rápido, senta rápido, porque o morro tá alombrado Então senta rápido, senta rápido, senta rápido, senta rápido, senta rápido Porque o morro tá alombrado Eu sou sabera, eu sou que a vida é de um putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela, eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a poada perereca Abre bem as pernas Rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela Me deixa maluquinho Rebola lentinho Rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca raba em mim Taca tabaca em mim Rebola lentinho Rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca raba em mim Taca tabaca em mim Rebola lentinho É bola alentim, é bola alentim Passa com o mundo a primeira vez Taca, taca, taca Taca raba em mim Taca tabaca 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 em mim E a reatividade passa a visão do rádio Se a favela ta tranquila ou se o morro ta mandado Vente alongado, vent adaptadoрон se pestрах no atrazado Ela sobe a favela, mas o Morro tá alombra Então senta rápido, porque o Morro tá alombra Amém.